Mudando um pouquinho de assunto, trazendo agora para cá, para o país, porque a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, trabalha para aprovar as medidas propostas para viabilizar o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 para 2023, para o ano que vem, o que vai acabar mexendo com o teto de gastos que a gente já veio falando na edição desse sábado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Obrigado, Paulo, por estar conosco aqui neste sábado na CNN Brasil. Bom dia para o senhor. Bom dia, Renan. Bom dia, Tayana. Bom dia aos telespectadores. Obrigado, Paulo. Olha, para a gente começar a nossa conversa, descumprir o teto de gastos para cumprir promessas ajuda nesse momento de transição ou não? Qual que é a sua opinião a respeito, por favor? Quer dizer, nós já temos uma economia desancorada do ponto de vista das expectativas, né? Isso praticamente desde o ano passado, quando o atual governo adiou pagamentos de precatórios, as dívidas do governo e furou o teto com diversos argumentos, né? Então, tarefa para o próximo governo, que toma posse em janeiro, indiscutivelmente, quer dizer, a primeira é tentar reunificar o país naquilo que for possível. A segunda é fazer uma reancoragem das expectativas econômicas no país, que isso é muito importante. Se a gente realmente quiser cuidar das nossas prioridades, entre elas, o combate à fome, a pobreza, que infelizmente aumentou durante a pandemia no nosso país. Isso é uma contradição grave, porque nós nos tornamos um grande exportador de alimentos. Hoje, o Brasil ajuda a alimentar quase que 10% da população planetária. Então, mas para cuidar de quem precisa ser cuidado no país, nós precisamos ter responsabilidade com as contas públicas, porque, se não, você dá com a mão e tira com a outra. E, normalmente, nós temos treinamento nisso e tem estudos na academia sobre isso. Quando você tem uma economia desequilibrada, o que tira é superior àquilo que é oferecido à população e aos mais pobres. Então, se a gente quer realmente colocar a população mais pobre no jogo, condição sine qua non é a gente reancorar as expectativas e trabalhar com responsabilidade fiscal. Eu acho que é o desafio. Então, se a gente tiver que elencar três desafios para o futuro governo, o primeiro é pacificar o país naquilo que for possível, o segundo é reancorar as expectativas econômicas e o terceiro, tendo ancorado as expectativas econômicas, é cuidar dos pobres, dos excluídos, dos desvalidos das terras brasileiras. Paulo, essa semana a gente viu algumas manifestações de aliados, especialmente aqueles que estão ali participando da equipe de transição, em defesa desse discurso que teve uma reação negativa do mercado, o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Glaze Hoffman disse que receberam com espanto a reação do mercado. O próprio Lula se manifestou, disse que nunca viu um mercado tão sensível quanto o nosso. E eu queria uma avaliação do senhor sobre essa reação do mercado, as falas de Lula e também sobre a solução que está sendo estudada aí, como a menina dos olhos, para conseguir financiar aquele Auxílio Brasil de 600 reais, além do teto de gasto, que seria via proposta de emenda à Constituição. Tainá, claramente, o que é o mercado? Eu acho que o que aconteceu no correr dessa semana nos obriga a começar a resposta a você por essa explicação. O mercado é um conjunto de agentes econômicos. Muitos agentes econômicos alocando recursos. Recursos de fundos de pensão, recursos do caixa das empresas e assim por diante. Então, assim, vou fazer uma brincadeira aqui. O mercado não é um sindicato que você senta numa mesa para negociar. Ele está interpretando os movimentos da política, da administração pública, do nosso país, do mundo, e em função de diversos elementos, ele está tomando decisões de investimentos. Então, assim, eu estou brincando aqui porque parece assim, olha, vou bater no mercado. Esse mercado não é justo, é insensível. Não, esse é o mercado que opera nos Estados Unidos, opera na Inglaterra, sabe? Opera na União Europeia e assim por diante. Então, assim, se você fizer o certo, der os sinais que precisam ser dados, você vai colher resultados positivos. Se você der sinais errados, você vai colher também reações negativas. Olha bem a Inglaterra agora, uma primeira ministra não durou dois meses, em função do seu plano econômico. Então, assim, não tem ninguém... Não precisa ter paranoia, não tem ninguém perseguindo ninguém. O que nós precisamos é não enveredar por caminhos de política econômica que já deram errado no Brasil, já deram errado na América Latina, mundo afora. Nós estamos precisando é trilhar caminhos que deram certo mundo afora, né? Não está na hora de... Eu até brinquei outro dia, não está na hora de reinventar a roda. A roda já foi inventada. O que nós precisamos é colocar roda para rodar, de preferência, produzindo mais e gastando menos, né? Isso precisa ser feito. Eu acho que aí eu lhe respondo. Entre acertos... Desculpa, Tânia. Só mais um pontinho que faltou em relação à proposta de emenda à Constituição que está sendo estudada aí, né? Como a principal forma de conseguir garantir ali, por exemplo, o Auxílio Brasil de 600 reais. Qual que é a sua avaliação sobre essa solução que está sendo estudada aí para o novo governo? Eu acho que... Vou usar uma expressão lá do interior do meu estado, do Espírito Santo. Eu acho que ali o carro ficou na frente dos bois, né? Eu acho que antes de fazer uma articulação política em torno do orçamento 2023, nós precisaríamos que os técnicos e a boa política, ela não abre mão da boa técnica, né? Os técnicos estudassem a realidade e construíssem caminhos para o Brasil seguir de uma maneira positiva em 2023. Quando você vai direto para o Congresso negociar politicamente sem ter um estudo robusto, a possibilidade desse improviso gerar descaminhos para o país em 2023 é muito grande. Então, assim, eu torço para que a equipe de transição, a sua parte econômica e o futuro ministro da Fazenda escolhido tenha um estudo robusto sobre a realidade que nós estamos em cima dela e aí projete o que fazer para a execução orçamentária de 2023. Eu acho que o caminho escolhido, outras pessoas já disseram isso, não foi o melhor, Tainá. E, Paulo, então qual seria esse melhor caminho escolhido, uma vez que o senhor já disse para a gente que tem posicionamentos, falas assertivas, falas erradas, que mexem com o mercado? Como a gente consegue conciliar responsabilidade fiscal e desenvolvimento social? Qual que é o melhor caminho a ser seguido, na sua opinião? Assim, eu não tenho dúvidas de que o caminho é esse, Renan, assim, é combinar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Eu já disse aqui, não quero repetir, porque senão é populismo, é me engana que eu gosto, é vender terreno na lua, e eu digo sempre, vende o terreno na lua, depois não tem cartório para registrar a escritura. Então, assim, dá com a mão, tira com a outra, e tira mais do que deu. Porque você provoca um processo inflacionário, isso penaliza principalmente os que menos têm e os que menos ganham. Então, assim, é essa a minha torcida, que a gente enverede por esse caminho. É preciso, Renan, toda vez que a gente enxerga uma prioridade na sociedade, a gente seguir o caminho de um dinheiro novo? Será que não é possível a gente pegar o dinheiro existente, que está mal alocado, mal aplicado, e redesenhar esses programas? Assim, o que eu estou querendo te dizer? Tem programa para fazer, tem dinheiro para fazer um brutal programa de transferência de renda no país? Tem, no orçamento. Agora, nós temos que olhar os programas ineficientes, os programas sociais ineficientes, os programas que, ao invés de distribuir renda, concentram renda, e nós temos programas que têm a tarja do social, mas concentram renda no país. Quer dizer, então, é esse o caminho, é um caminho técnico, e aí você combina a boa técnica, estudando, estudando a partir das evidências, os programas, e reestruturando. Aí você senta com os políticos, negocia, faz um caminho virtuoso para o país. Eu queria dizer, Renan, que nesse momento nós temos baita desafios para esse 2023, mas nós temos nas nossas mãos oportunidades históricas para o país. Assim, esse debate da COP27, que você acabou de trazer a notícia através do Américo, é uma enorme oportunidade para um país como o Brasil, que tem os ativos ambientais que tem, que tem uma matriz energética diferenciada, é uma oportunidade enorme a descarbonização da economia planetária. Então, assim, isso está em cima da mesa, infraestrutura é uma oportunidade, a reorganização das cadeias globais de suprimento é outra oportunidade para o Brasil. A digitalização, você está vendo o PIX, o impacto dele na economia brasileira, nos pequenos negócios no Brasil, quer dizer, tem muita oportunidade, Renan, em cima da mesa. Agora, essa oportunidade só estará ao alcance das mãos se a gente fizer o nosso dever de casa. Se a gente for tropeçar nas próprias pernas, se a gente for repetir erros, você vê assim, lá no governo militar, o governo militar fez um modelo, lá com o Geisel, de intervencionismo governamental, de achar que o governo faz e acontece, de achar que o governo faz PIB, faz pleno emprego. O que o governo fez? Não fez nada disso. O governo fez com a desorganização fiscal e nós pagamos um preço caro de uma década perdida para frente. Quer dizer, agora, recentemente, nós revisitamos esse modelo fracassado, quer dizer, e demos um burro na água, fizemos uma recessão em 2015 e 2016, que foi o maior recuo de PIB da história do país. Quer dizer, então, assim, aquilo que deu errado, eu acho que a gente tem que abandonar e tentar mirar e se inspirar naquilo que deu certo no Brasil, no Brasil, no mundo, porque isso vai abrir uma porta de grandes oportunidades para o nosso país, e aí a descarbonização, a digitalização, a reorganização das cadeias globais de suprimentos. Quer dizer, você tem um mundo de oportunidades hoje e eu torço, sinceramente, estou aqui de dedo cruzado para que o Brasil não enverede por tropeços nesse início de 2023. É uma torcida como o brasileiro que já viu tantas vezes a oportunidade chegar na nossa porta e a gente deixá-la ir embora. Eu acho que a gente tem que agarrar essas oportunidades com duas mãos e só tem um jeito de fazer isso, Renan. Fazer o dever de casa, parar de bravata, parar de fazer discurso para os próprios companheiros de partido e conversar com essa sociedade, inclusive uma sociedade diversa. O Brasil mudou muito nesses últimos 15, 20 anos e os grandes líderes do país precisam se esforçar. É um esforço que eu estou falando porque eu também tenho humildade de dizer que eu procuro entender o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo no Brasil nesse processo. E é um Brasil novo, sabe? Tem um brasileiro novo na pista e que nós precisamos, brasileiro e brasileira, que nós precisamos compreender os seus anseios e as suas aspirações. Com certeza. E todos nós estamos nessa torcida pelo melhor caminho, né? A gente conversou ao vivo com o economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Governador, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui na CNN. Eu é que agradeço. Um abraço a vocês e um bom dia a todas e todos. Ótimo sábado por aí. Obrigado.